Ô, mãe! Uhul! 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 Caraca! Mãe, eu tava com tanta saudade. Tava dormindo. Tava cochilando que eu vim do trabalho. Eu tô cagando pra ter saudade. Eu não estou com saudade de vocês. Eu estou ótima morando na minha residência sozinha, sem os filhos. Eu estou ótima. Mas qual é a novidade? Ah, mãe, quer dizer que novidade? Novidade não tem, não. Tá tudo velho. Ai, essa vida de casada também, sabia? Tá acabando com a minha beleza. Desculpa, mas de que belezas falamos? Ô, mas é uma expressão, modo xará. Ah, tá. Ai, cara, o Wilson tá inquieto, quer toda hora. Mas o que? Sexo? É, todo dia assim o outro também, Geraldo, eu não aguento. Ah, nem eu. Ai, 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 ai. Que foi, mãe? Ai, ai, não. Que foi? Tá com problema na coluna? Que não, a coluna da minha casa tá ótima. Na verdade, tá só com igual a tua cara, assim, um cara queladinho precisando reparar. Tava que eu não sabia das tuas costas. Ah, eu, em cruz credo. Não, minhas costas eu fiz um negocinho aqui, um... Um negócio que eu fiz perto do meu orifício aqui, do... Ô, mãe. Do orifício, sim. Ô, mãe. Oi, fala. Ô, mãe, tu fez prástica na bunda. Hã? Ô, mãe. Tu levantou teu grute? Olha, nem parece, né? Deve ser por causa do pós-operatório, né? Quando diz inchar, você me mostra o resultado e quero saber como ficou. Vou te mostrar pra porra... Vai pro teu trabalho, porra. Ih, moleque. Ah, vai pro teu trabalho. Não é sinal, né? Mãe, mãe, a Geralda já foi. Agora me conta. O que que tu fez? Não, vou falar aqui. Não. Veja que não tem ninguém. Não, vou falar aqui não, Cris. Porque a Geralda botou um drone pra tomar conta da vida dos outros. Tá. Mentira. Não, se preocupa com drone, não, Cris. Se preocupa com disco voador. O que é? Porque eles vão achar que tu é T. Vem. Vem, vem. Vem com a mamãe. Será que ela viu o que eu fiz com o Virsa outro dia? Vai. Ai, ai, ai. Ei. Disfarça, não. Pode sentar aí. Aqui? Senta aí, desembucha. Amor, me fala. O que foi? Conta. O que que tu fez na tua traseira? Ah, eu dei uma customizada na traseira, viu? Eu fiz uma homenagem pra uma pessoa que eu amo. Fiz aqui, ó. Tatu. Ai, meu Deus, pai. Eu não acredito que você me tatuou no teu corpo pra me homenagear. Querida, se eu faço uma tatuagem com a tua cara no meu corpo, não é tatuagem. É loucura. Não, não foi você, não. Foi de uma pessoa. Eu botei aqui o nome. Ih, tá tudo bem. Oi. Mas não vai falar disso na comunidade. É. Não abre a tua boca, tá, maluca? É. Maruca tatu. Ô, mãe, não me conhece, não? Tu acha que eu vou sair falando as tuas coisas assim, tuas intimidade? Eu sou tua filha, querida. Tá, você é minha filha, mas parece que a tua língua, ela tem vida própria, né? Ah, mãe, para. A minha língua não tem vida própria. Para de graça. Quem não tem vida própria? Que dia desse estar ali fazendo cursinho com a Geralda, porra? Seriamente. Mãe, para, para de desconversar das coisas. Me fala, quantas tatuagens tu fez? Nossa, fiz uma fazer tatuagem também, um monte de... Pode botar nome de um monte de gente também no teu corpo, não? Porque eu tinha uma amiga minha no colegial, que ela tinha tanto nome de homem que ela botava de namorado dela, botava tudo no corpo dela. O apelido dela era professora. Cádio, quem é professora? Cádio, que é brete. Porque a virilha dela tinha a maior lista de presença, Alex. Vai, vai, vai. Ai, mãe, tá. Mas deixa eu ver, me mostra, por favor. Eu não vou se eu tenho timidez, Bria, Cia. Eu vou estar minha chuvacona toda peluda. Ai, mãe. Já cansamos de ficar perada uma na frente da outra. Não, não vou.